Fez o céu e a terra, fez o jardimado e as grandes sondas. Tudo Ele fez com alegria e com profundo suave. Deus é o seu onipotente, Deus é o seu onipresente. Ele está vestido de glória e de todo poder. No universo não existe um Deus além de ti. Os Teus mistérios confundem os homens aqui. Só quem andar no Espírito pode entender os Seus mistérios. Dia após dia, tudo mostra aos céus e de Tu somente és Deus. Lá no céu, um grande rio, que o homem lê num navio. Perfumes de flores encantadores que Deus fez pra mim. Quem for fiel ao Senhor, canta certo no louvor. Que alegria eu sinto todo dia de louvar a Deus. Deus é o seu onipresente, Deus é o seu onipresente. No universo não existe um Deus além de ti. Pois os Teus mistérios confundem os homens aqui. Só quem andar no Espírito pode entender os Seus mistérios. Dia após dia, tudo mostra aos céus e do somente és Deus. Ele após dia, tudo mostra aos céus e do somente 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 e do somente. Tchau.